De volta e agora com os biscoitinhos dos Librianos. Libra, para sustentar essa imagem impecável, bonita, limpa que vocês carregam, é necessário que a base de vocês esteja bem fortalecida. Então, talvez agora seja necessário que vocês cuidem tanto da saúde física como da saúde mental de vocês. É interessante que se vocês estiverem pressionando, forçando muito algo, que agora vocês afrouxem um pouco e cuidem de vocês. Saúde em primeiro lugar. Escorpião, é muito importante que às vezes vocês saiam de baixo das pedras, escorpianos. Estar perto de pessoas que vocês amam e colocar para fora as suas dores, as suas angústias, pode com certeza ajudar muito a solucionar ou aliviar alguma dor que esteja aí machucando vocês. Então, se reúnam com os seus amigos, estejam perto de pessoas para conversar mesmo, jogar conversa fora e com certeza vocês se sentirão muito melhor. Sagitário. Possivelmente, sagitarianos, vocês estão focando a energia de vocês direta e unicamente em um foco só. Algum projeto pessoal ou profissional, algo grandioso que está sugando toda a energia de vocês. Ótimo, podem continuar. Se isso está fazendo bem para vocês, maravilha. Mas é importante também nós dividirmos as responsabilidades com pessoas que sejam da nossa confiança. Então, avalie aí esse seu projeto e verifique se dá certo, compartilhar essa responsabilidade toda, toda essa energia com mais alguém. Capricórnio. Abraçar as suas dores e emoções de vez em quando é muito importante, porque é o que te faz sentir vivo. Tudo bem levar a sua agenda muito a sério, levar os seus compromissos com muita seriedade, tudo ao pé da letra, tudo corretinho. Isso também te faz feliz e também te faz sentir bem. Mas abre uma brechinha na sua agenda para cuidar do seu coração e cuidar de coisas e pessoas que também te fazem sentir feliz e amado. Aquário, tem um trânsito no céu rolando aqui com vocês, aquarianos, que pode estar fazendo com que vocês confundam o que é pessoal, o que é profissional e as coisas podem estar se confundindo um pouco na cabeça de vocês. Não esqueçam que tudo bem ser flexível e misturar um pouquinho o trabalho com a vida pessoal, mas não deixe as coisas se misturarem muito, porque aí vira uma bagunça. Na sua cabeça, as coisas precisam estar muito bem separadas para que tudo fique certo. Gente, para os piscianos, a dica é certeira. Cuidado com os gastos, cuidado com o seu dinheiro. Vocês possivelmente trabalham e trabalham muito para ter o seu suado dinheirinho. Então, gastar hoje é legal, mas também poupe para que no futuro você possa aí também aproveitar desse dinheiro que você está ganhando hoje com o seu trabalho. Então, cuidado com os seus gastos piscianos. E é isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Os biscoitinhos desse mês foram super certeiros. O meu, principalmente, foi ali, ó. Tira em quebra, bem o que eu estava precisando ouvir. Eu quero saber de vocês. O biscoitinho de vocês também era o que vocês estavam precisando ouvir. Me deixem saber lá no meu Instagram, que é arroba Francisco Júnior. Me manda um oizinho lá no meu direct. Me deixem saber se você está vindo aqui do programa. Se o biscoitinho da sorte bateu com o que você estava precisando ouvir. Eu quero saber a opinião de vocês. Vai ser muito importante para mim. Semana que vem eu estou de volta com o sol em virgem. Esse sol que eu tanto amo. Um super beijo para vocês. Um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau.